E aí, como é que vocês estão, hein? Eu queria fazer alguma coisa especial pro dia das crianças, que é amanhã. E eu tive a ideia de pegar desenhos pra colorir de criança e colorir eles do meu jeito, com todas as técnicas que eu já aprendi de desenhos. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa seu like. Se você ficou curioso e quer ver como ficou o desenho, é só vir comigo. Então vamos lá, gente. Dessa vez eu não vou estar desenhando, só vou estar colorindo. E é a Branca de Neve. A primeira coisa que eu faço é pegar o rosa claro do lápis de cor da Faber-Castell e passo por toda a extensão onde é pele. Aí depois eu venho com a caneta Nankin e faço alguns ajustes no desenho que eu ainda achei necessário, que já não tinha na versão original do desenho. Depois eu venho com o lápis canela e já vou começando a dar profundidade ao desenho. E essa é uma das partes que eu mais gosto, porque eu vou moldando todo o rosto do personagem. E a primeira coisa que eu pensei foi mudar tudo, mudar a cor do olho, tentar mudar a cor do cabelo, mudar a cor da roupa. Só que daí eu tive uma ideia melhor que eu achei interessante, meio que transformar a Branca de Neve como se fosse uma animação atual, sabe? Como se tivesse todo aquele estilo 3D que a Disney adotou nos últimos anos e que ela ficasse igualada às outras novas princesas da Disney. Então eu não tive muitas dificuldades para fazer esse desenho, porque eu já desenho muito rosto, muito pessoas. Então é basicamente tudo que eu já sempre faço. Só incrementei ali no desenho, que é para criança, mas que no final das contas acaba ficando muito bonito. E depois as partes das cores ali, da roupa e do laço dela, eu começo já a usar o Prismacolor, porque as cores são muito mais vivas e eu não tenho que ficar me matando apertando o lápis para ficar bem pigmentado. Eu uso dois tons de azul para fazer a roupa dela ali, do vestido e a capa. E amarelo ali para fazer, tipo, sei lá o que é aquilo, se é uma costura, não sei explicar direito o que é isso. Aí depois eu venho também com rosa para fazer aquelas partes ali da manga, ou seja, sei lá o que é isso também, mas enfim, tem na versão original dela. E agora a gente já consegue ver como ficou o resultado. Agora eu estou desenhando o Homem-Aranha e vocês provavelmente perceberam que o começo do vídeo meio que foi cortado, porque eu perdi essa primeira parte, mas enfim, dá para vocês ver como eu fui fazendo até então. Eu peguei o lápis da Prismacolor vermelho e fui deixando uns focos de luz no lado esquerdo do desenho para parecer como se tivesse uma luz vindo daquele lado e que parecesse que a textura da roupa dele fosse como se fosse uma borracha, entendeu? Por isso que eu achei que o lápis da Prismacolor ia cair muito bem, porque ele fica realmente muito uniforme, principalmente depois que tu pega o lápis branco e passa ali por cima da parte onde é mais clarinha, ele meio que mescla todas as cores e fica muito bonito. E sinceramente esse foi o meu desenho favorito dos dois, porque sei lá, eu achei que ficou muito bem trabalhado e nem parece ser um desenho infantil, sabe? Um desenho infantil sendo colorido. Parece que eu comecei a fazer o desenho desde o começo até o final, por isso que eu achei bem interessante. E impressiona, por mais que a técnica seja muito simples, é um desenho que fica muito bonito. E os lápis da Prismacolor deixa tudo ainda melhor, porque eles são bem pigmentados e deixa tudo bem uniforme. Para fazer a parte do azul, eu usei dois tons de azul, os mesmos tons de azul que eu usei no vestido da Branca de Neve. A gente quer agora um azul bem clarinho e depois um azul não tão escuro, mas que é um pouco mais escuro que o azul mais claro. Depois eu faço o branco para continuar dando os focos de luz no desenho. Depois eu venho com o preto da Fabio Castel, porque o preto da Prismacolor acabou e vou escurecendo algumas outras partes que precisa. Agora a gente já consegue ver o resultado do desenho. Espero que vocês tenham gostado dos desenhos e que também tenham gostado deste vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo o que vocês querem que eu faço aqui no canal relacionado a desenho. Porque é isso que a gente faz, a gente só fala sobre desenho aqui nesse canal. Então se você gosta de desenho, com certeza esse é o canal certo para você. Então faz uma maratona de rewrites que eu tenho certeza que você vai gostar. E como sempre, continue desenhando.